Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo na área, e no tema de hoje vamos atualizar a lista de campeões da Copa Sul-Americana, que teve a final de 2021, disputada entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, com o furacão conquistando o bicampeonato continental. Mas antes, já deixa o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, se por um acaso você ainda não for um inscrito. A Copa Sul-Americana teve a sua primeira edição disputada no ano de 2002, e excepcionalmente naquela temporada, times do futebol brasileiro não marcaram presença, já que houve um conflito de datas em que equipes do nosso país não puderam participar. A final de 2002 colocou frente a frente o San Lorenzo contra o Atlético Nacional da Colômbia, e foi os argentinos quem levaram a melhor. O primeiro jogo disputado no Atanásio Girador na Colômbia terminou com uma goleada impiedosa de 4 a 0 do San Lorenzo, e na volta no Noevo Gasômetro, os argentinos apenas administraram a ótima vantagem e confirmaram a taça ao empatar em 0 a 0. Em 2003, o campeão foi o mais improvável possível, já que a equipe vencedora foi o Cienciano do Peru. O clube superou na final ninguém menos que o River Plate, e o jogo da ida na Argentina terminou empatado em 3 a 3. Na volta no Peru, o Cienciano conquistou a taça ao derrotar o River Plate por 1 a 0. Em 2004, o Boca Juniors, que naquela mesma temporada havia chegado na final da Copa Libertadores quando perdeu o título para o Once Caldas, também chegou na final da Copa Sul-Americana, e na final o clube mediu forças contra o Bolívar da Bolívia. O primeiro jogo realizado na altitude de La Paz terminou com vitória do Bolívar por 1 a 0, e na volta em La Bombonera, o Boca reverteu a desvantagem e confirmou a taça ao derrotar os bolivianos por 2 a 0. Em 2005, demonstrando toda a sua força continental, o Boca mais uma vez conquistou o título da Copa Sul-Americana, e na final o Boca superou o Pumas do México. O primeiro jogo realizado em solo mexicano terminou empatado em 1 a 1, e na volta na Argentina, novo empate por 1 a 1, o que acabou forçando a disputa de pênaltis. Convertendo 4 cobranças contra 3 do adversário, o Boca mais uma vez levou a Copa Sul-Americana. Durante muitos anos, clubes mexicanos e da CONCACAF disputaram competições da Comembol, e em algumas oportunidades conseguiram chegar em finais, como na Copa Libertadores e também na Copa Sul-Americana. Em apenas uma oportunidade, um clube da CONCACAF conseguiu vencer uma competição da Comembol, e esse clube foi o Pachuca do México na Copa Sul-Americana de 2006. A final foi disputada contra o Colo-Colo do Chile, e o jogo da ida realizado no México terminou empatado em 1 a 1. Na volta no Estádio Nacional de Santiago, o Pachuca surpreendeu o Colo-Colo, e ficou com a taça ao vencer os chilenos por 2 a 1. Em 2007, assim como em 2006, mais um clube mexicano disputou a final da Copa Sul-Americana, e o clube em questão foi o América de Salvador Cabanhas. Diferente da temporada anterior, os mexicanos não conquistaram o título, já que acabaram sendo superados pelo Arsenal de Sarandi da Argentina. O jogo da ida realizado no México terminou com vitória do Arsenal por 3 a 2, e na volta na Argentina foi o América quem saiu com a vitória, mas o resultado de 2 a 1 não foi o suficiente para ficar com o título, já que o Arsenal havia feito mais gols fora de casa. Em 2008, pela primeira vez um clube do Brasil chegava na final, e pela primeira vez um time do nosso país conquistava o título. E esse time foi o Internacional, que mediu forças na final contra o Estudiantes da Argentina. O jogo da ida realizado em La Plata terminou com vitória do Inter por 1 a 0, e na volta no Beira Rio, o Estudiantes conseguiu devolver o placar de 1 a 0, e consequentemente o jogo teve de ir para a prorrogação. Durante a prorrogação, o Inter conseguiu balançar as redes com o Neymar, conquistando ali a sua primeira Copa Sul-Americana. Em 2009, a final da Copa Sul-Americana colocou frente a frente LDU do Equador contra o Fluminense, reeditando a final da Copa Libertadores de um ano antes. Mais uma vez, a LDU não teve dó nem piedade do Tricolor, e conquistou mais um título continental, ao vencer o jogo da ida em seus domínios por 5 a 1, e perder na volta no Maracanã por 3 a 0. Resultado esse não suficiente para perder o título. Em 2010, pelo terceiro ano consecutivo, um time brasileiro chegava na final da Copa Sul-Americana, e o time em questão foi o Goiás. O adversário na final era o Independiente da Argentina, e o Goiás venceu o jogo da ida no Serra Dourada por 2 a 0. Na volta na Argentina, o Independiente venceu por 3 a 1, mas como a regra do gol fora de casa não era válida nessa final, o jogo teve de ir para as penalidades. Convertendo cinco cobranças contra três do Goiás, o Independiente conquistou a sua primeira Copa Sul-Americana. Em 2011, a Copa Sul-Americana teve a final disputada entre Universidade Chile e LDU do Equador, e foi o clube chileno quem conquistou o título. Durante a campanha, a Universidade Chile, que chegou a eliminar Flamengo e Vasco pelo caminho, venceu ambos os jogos das finais, o da ida no Equador por 1 a 0, e o da volta no Chile por 3 a 0. A Copa Sul-Americana de 2012 foi ganha pelo São Paulo. Título esse é o último de expressão ganho pelo Tricolor. A final foi contra o Tigre da Argentina, e o jogo da ida em La Bombonera terminou empatado em 0 a 0. Na volta no Morumbi, o São Paulo abriu 2 a 0 no primeiro tempo, e, inexplicavelmente, o Tigre resolveu não voltar para o segundo tempo, alegando falta de segurança. E como teve o tempo estourado para retornar a campo, o São Paulo foi declarado campeão da Copa Sul-Americana. Em 2013, mais um clube paulista chegou na final da Copa Sul-Americana, e o clube foi a Ponte Preta. Na final, a Macaca mediu forças contra o Lanús, e a esperança de conquistar pela primeira vez um título em sua história foi de água abaixo ao empatar o jogo da ida no Pacaembu por 1 a 1, e perder na Argentina por 2 a 0. Em 2014, o River Plate, que estava renascendo no cenário continental pelas mãos de Marcelo Galhardo, venceu a Copa Sul-Americana sobre o Atlético Nacional da Colômbia. O jogo da ida no Atanásio Girador terminou empatado em 1 a 1, e na volta no Monumental de Núñez, o River confirmou a taça ao derrotar os colombianos por 2 a 0. Em 2015, mais um clube argentino chegou na final da Copa Sul-Americana, e o clube foi o Huracán. Na final, o adversário foi o Santa Fé da Colômbia, e ambos os jogos, o da ida na Argentina e o da volta na Colômbia, terminaram empatados em 0 a 0. Consequentemente, a disputa de pênaltis foi necessária, e o Santa Fé levou a melhor ao converter três cobranças contra uma do Huracán. Em 2016, a surpreendente chapecoense chegou na final da Copa Sul-Americana, e o adversário seria o Atlético Nacional da Colômbia, que já havia abocanhado a Copa Libertadores no primeiro semestre. Como todos vocês sabem, essa final não pôde ser realizada por conta do grave acidente aéreo envolvendo a delegação do clube brasileiro. Em um gesto solidário e uma forma de prestar homenagem, o Atlético Nacional solicitou à Comebol que a chapecoense fosse declarada campeã da Copa Sul-Americana. Em 2017, a final da Copa Sul-Americana foi disputada entre Independiente da Argentina e o Flamengo, e os dois clubes já haviam decidido uma final continental, quando em 1995 mediram forças pela final da Supercopa Libertadores, com os argentinos ficando com o título. Assim como em 22 anos antes, o Independiente foi quem levou a melhor sobre o Flamengo, e se não bastasse, o título mais uma vez foi comemorado no Maracanã. Na Argentina, vitória do Independiente de virada por 2x1, e na volta, o empate de 1x1 no Maracanã lotado, deu ao clube mais um título sobre o Flamengo. Em 2018, mais um clube brasileiro rubro-negro chegou na final da Copa Sul-Americana, e o clube foi o Atlético Paranaense. Na final, o furacão mediu forças contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, e os dois jogos, o da ida na Colômbia e o da volta no Brasil, terminaram empatados em 1x1. Como consequência, as penalidades se fez necessária, e o Atlético conquistou o título ao converter 4 cobranças contra 3 do Júnior. Foi a partir da temporada de 2019 que tanto a Copa Libertadores quanto a Copa Sul-Americana passaram a contar com final única, e o estádio previamente sorteado para receber a decisão da Sul-Americana foi o general Pablo Rodgers, do Paraguai. Os adversários foram o Independiente Del Valle e o Colón da Argentina, e foi o Del Valle quem ficou com a taça ao derrotar os argentinos por 3x1. Em 2020, pela primeira vez na história, a Copa Sul-Americana reuniu na final dois clubes do mesmo país, e os adversários foram o Defensa e Justiça e o Lanús. Curiosamente, a final foi disputada em solo argentino, e o estádio que recebeu o duelo foi o Mayo Campes. O Lanús, que buscava o bicampeonato, não foi páreo para o Defensa e Justiça e do técnico Hernán Crespo, que conquistou a taça ao vencer o jogo por 3x0. E em 2021, pelo segundo ano consecutivo, dois clubes do mesmo país fizeram a final da Copa Sul-Americana, e os clubes foram brasileiros, com a final reunindo o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino. O estádio que recebeu o duelo foi o Centenário em Montevideo, e foi o Atlético Paranaense quem ficou com a taça, ao vencer o Bragantino por 1x0 num golaço de Nicão. É o segundo título da Copa Sul-Americana conquistado pelo Furacão. Para a temporada de 2022, a final da Copa Sul-Americana será disputada em território brasileiro, e o estádio que vai receber o confronto será o Mané Garrincha no dia 1º de outubro. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e não esqueça de deixar o seu like, e a sua opinião nos comentários. e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.